Oi gente, tudo beleza? Espero que sim. Estou aqui para um vídeo muito legal, então não pula esse vídeo, senão você não vai entender nada. Presta atenção no que eu vou te falar e já vai deixando o seu like. O que eu estou fazendo com uma girafa mega? Tem também um leão flamejante mega ali na barra quente. Tem até o elefante neon que ainda nem troquei. A emoção foi tanta que a Mazinha até esqueceu do coitado. Atendendo o servidor aí. Mas gente, eu vou te contar o que aconteceu. Vou te provar, não só te mostrar, vou te provar também porque é muito importante. A gente não deixar nenhuma dúvida, a gente não deixar hater falar mal, sujar o nome, né? Então vou te mostrar tudinho que aconteceu aqui. Que coisa mais linda esse leão flamejante mega neon. Nunca tive, gente. Primeira vez só fiz ele neon. A muito custo fiz um neon, depois eu troquei e me lembro. Mas mega, primeira vez que eu boto as mãos em um, gente. Meguinha, cara. A Gigi com a mega já tive, né? Troquei, já tive ela, troquei. Agora consegui uma de novo. Girafa mega, leão flamejante mega, pinguim doce mega. Uns meguinha aí, gente. Eu vou estar te mostrando nesse vídeo. Esse vídeo é inédito. É um negócio assim que eu acho que acontece só uma vez na vida, depois nunca mais. Mas se acontecer de novo, né? Já sabe onde me achar. Se quiser me achar, tudo bem, né? Por quê? Nossa, cara. Gente, passou, já foi ontem isso, né? E até agora não caiu a ficha do que aconteceu comigo. Eu acho que foi assim, tipo, um tipo de milagre de Deus, gente. Porque faz tantos anos que eu ajudo as pessoas, né? No YouTube eu tá evoluindo o inventário. Eu ajudo também com os canalzinhos das pessoas. Então eu acho que, sei lá, acho que foi assim uma... Não sei, cara. Foi um presente de Deus, eu acho, gente, sabe? Mas eu vou te mostrar o que é. Olha só a coisa mais linda. Esse pinguim, ele caminha bem desajeitado, mas ele é muito fofo, cara. É um dos meus preferidos aqui. Ele é muito lindo. Ele pegou bastante valor, esse pinguim, né, gente? Ele é muito lindo. E ele é bem fofinho, bem redondinho, cara. É muito fofinho. Agora você deve estar se perguntando, maszinha, como que tu conseguiu esses pets, senhorita? Eu vou te contar tudinho e não vou te esconder nada. Vou, inclusive, te mostrar uma conversa minha com um dos principais administradores do Adopt Me sobre isso aqui, gente, ó. Mazinha é 100% raça, 100% honestidade, tá bom? Tudo que eu mostrar pra vocês, você pode acreditar, pode botar fé que o que eu te mostrar aqui é real, gente, tá bom? Agora, né, vou dar mais um rolê. Vou dar mais uma enroladinha, gente. Vai deixando o like, vai deixando o seu nome do Roblox aí pra ajudar a Mazinha. Enquanto isso, você vai assim, mulher, como é que você conseguiu, gente? Como que a Mazinha conseguiu esses pets, esse que eu já tinha, né? Esse é o Jeff, cara, não. Esse aqui não tá no meio da história. Esse aqui é o Jeff, não. É o Jeff, não. É o Jeff, gente. Esse aqui não tem nada a ver com o que eu vou te contar e te mostrar também, tá bom, gente? Aqui tá os dois uninho que vai pra alguém do canal aí, gente. Os dois uninho tá ali, ó. Você tá participando da brincadeira? Conta pra mim nos comentários. Não esqueça do seu nome maravilhoso do Roblox aí, gente. Escreve separado, se você não consegue escrever junto. E escreve o seu nome do Roblox separadinho. Mas não deixa de escrever, tá bom? É muito importante você fazer isso. Você que tá participando da brincadeira, gente, tá? Qualquer brincadeira que eu faça, gente, de Robux. Qualquer brincadeira que eu faça de pet, às vezes que não vale muito, participa de todas. Senão você vai achar, ah, não. Se eu participar, eu não vou ganhar. Mas tem nada a ver, gente. Participa de todas, fica bem ativo. Que aí sim que você vai ter a chance de ganhar, tá bom? Vamos colocar o petzinho pra dormir. Vamos enrolar mais um pouquinho pra contar. E agora chegou a hora de contar, gente. Ah, meu Deus do céu, cara. Primeiro veio aqui um pedido de troca. Isso que foi ontem, gente, ó. Tava vendo as ofertas pelo elefante e tal, né? Isso aqui é um pedido de troca. Eu vou estar aceitando, mas já aviso que essa pessoa não queria nada com nada. Aqui que eu já tô dublando em cima do vídeo, né, gente? Essa pessoa não queria nada com nada. Queria lhe falar, perguntar, sei lá, o quê? Pancake é um nome muito legal, né? A pessoa não queria nada com nada, gente, ó. Servidor, e daí do nada, brotou uma pessoa oferecendo todos esses pets por todos os meus ovos de valor antigo, gente, ó. De início, eu achei que isso aqui era um troll fake. A pessoa tava brincando, tirando com a minha cara. Mas ela aceitou, gente, né? E eu fiquei pensando, cara, isso não aconteceu, gente. Não pode ser verdade que essa troca deu certo, que isso aconteceu. Então, gente, o quê que eu fiz? Eu achei correto da minha parte, né, gente? Estar falando com o administrador do Adopt. Eu vou estar mostrando pra vocês toda a conversa, gente. Tá bom? Eu achei, assim, mais certo. Eu perguntar pra ele se tava tudo certo com essa troca. Eu só fiz alguma coisa errada em aceitar. Se era pet duplicado, tá aqui, gente. Esse aqui é o Steven, ó. Ele é um dos principais administradores do Adopt.me, tá bom? Gente, ele é, inclusive, o chefe do suporte do Adopt.me. Então, gente, eu peguei e fui lá falar com ele. Eu mostrei tudo, gente, ó. Eu mostrei tudo lá pra ele. Todas as coisinhas. Não tava borrada as imagens pra ele, tá bom? Gente, aqui tá borrada as imagens. Depois eu te digo por que tá borrada as imagens, tá? Aí, o que que ele me falou? Ele me respondeu. Assim, foi bem rápido de me responder. Gente, eu até pedi desculpa em chamar ele em off, no privado, né? Mas eu queria muito saber se tava tudo certo com essa troca. Se eu fiz alguma coisa errada. Se era pet duplicado. Se eu podia trocar esses pets. Se tava tudo bem e tal. E ele me respondeu, gente, ó. Que não precisava pedir desculpa por mandar mensagem. Não era pra mim se preocupar muito. No final das contas, ele falou aqui que duplicar pet é impossível. Porque ele tem um sistema implementado para desabilitar. Automaticamente troca de jogadores se for detectado que o animal foi duplicado. Em termos de ser uma conta hackeada, eu ainda não me preocuparia. Seria algo que resolveríamos e não culparíamos você. Eu disse, então, não posso trocar? Aí ele disse, você está segura para trocar sim. Eu diria que não há nada com o que se preocupar. Daí ele ainda disse, gente, eu agradeço por você trazer a sua preocupação à minha atenção. Daí ele disse, estou muito feliz, pois consegui a troca da minha vida. Muito obrigado. E, cara, tipo, eu me senti na obrigação de falar com ele, gente, sabe? Isso já... Isso foi ontem, gente, tá? Isso aconteceu ontem. Eu me senti na obrigação de contar pra ele. Porque se fosse uma coisa errada, gente, porque a pessoa deu bastante coisa por todos os meus ovos antigos, né? Mas se fosse uma coisa errada, eu já queria que ele soubesse logo, já consertasse, já destrocasse se fosse o caso. Mas não, gente, tá tudo certo. Foi, assim, a troca da minha vida, né? Gente, eu consegui muito pet, foi até um milagre que ela troca. Eu consegui bastante pet, gente, foi até me ajudando muito no canal os pets que eu consegui. E eu consegui a Gigi Camega, que faz muito tempo que eu tinha ela e troquei, nunca mais consegui. E agora eu consegui ela de volta, gente. Pra mim, eu considero até um milagre de Deus, gente. Eu sempre tô colocando gratidão. Todo canto que vocês veem meu, eu tô colocando gratidão, né? Às vezes você vai de novo, sua mulher tá botando gratidão. Boto, gente, porque eu sou muito grata. E quanto mais grato eu sou, mais coisa positiva eu puxo pra mim, gente. Então, quanto mais a gente agradece, por mais que não seja a melhor situação que a gente vive, por mais que a gente não seja milionário, não tenha melhor casa, melhor carro. Mas quanto mais a gente agradece, mais coisa legal vem pra gente, vem colar na gente, assim. Porque a gente forma uma corrente de positividade, gente. Eu senti como foi meio que um milagre isso que aconteceu, né? E eu acho que nunca mais vai acontecer. Mas se acontecer de novo, eu vou de novo, procuro o administrador, pergunto se tá tudo certo. Gente, eu gosto de ser bem correta, né? E eu acho que tá tudo certo, gente. Porque até agora os pés estão na minha conta. Isso já foi ontem. Eles não destrocaram, né, gente? Significa que a pessoa não se arrependeu. E tá tudo certo, gente. Eu borrei o nome da pessoa pra manter a privacidade dessa pessoa, tá bom, gente? Porque eu não sabia se podia mostrar. Não perguntei pro Steven, né? Que é pro administrador do Adopt Me. Então, não sei se eu podia estar expondo a pessoa, tá bom? Gente, foi uma troca bem grande. Eu não sabia se eu poderia expor a pessoa. Então, eu tapei o nomezinho dela pra não ter problema. Mas lá pra ele, mandei tudo normal, gente. Lá pra ele não tava nada borrado. Mandei tudo bonitinho pra ele ler tudo. Pra ele checar tudo. Pra ele investigar tudo. E tava tudo certo com a troca, gente, sabe? Eu não conseguiria fazer um vídeo mostrando aquela troca. Porque ter os haters que iam dizer... Ah, tem alguma coisa errada aí nessa troca. Que eu sei, gente, que tem umas pessoas que não gostam da Mazinha. E sempre tá fazendo umas conversas erradas a Mazinha. Então, por isso que eu fiz questão de lá falar com o administrador. Gente, considera que ele é um amigo meu, tá bom? Eu fiz questão de estar falando com ele pra esclarecer. Pra não deixar um ponto. Pra não deixar um rabo. Pra ninguém falar mal de mim nunca. Nesse YouTube nem em lugar nenhum, gente, tá bom? Que eu prezo muito as coisinhas que eu faço, gente. Na honra. Que eu prezo demais, gente. Assim, sabe? As coisas é verdadeira. Então, por isso que eu fui lá falar com ele. Gravei e mostrei pra vocês aqui, gente, tá bom? Foi a troca da minha vida. Eu sou muito feliz, gente. Eu tô um pouquinho emocionada. E eu, pra mim, foi um milagre de Deus. Então, gratidão, Deus. Por tudo que tem feito por mim. Cara, só tenho pra falar uma coisa. Gratidão, gente. Sejam gratos. Porque quanto mais grato você for, mais coisa boa vai chegar até você. Um abraço pra todo mundo. Fiquem com Deus aí. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.